Salve, salve, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Português Fácil com o Thiago Buranello. Você vai fazer o que pra começar? Ó, 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 nossa ginástica aqui, ó, stepzão, malhando, vamos lá, ó, chamou aqui, ó, olha o like, 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 e ó, olha, ó, chamou, veio e se inscreveu. Baixou o agachamento e se inscreveu. Faz isso, meu amigo, você vai malhar a sua perna e vai, ó, baixou, se inscreveu. Pra gente começar feliz, então, olha o nome dessa aula de hoje, como escrever qualquer texto. Você vai aprender o princípio básico pra se dar bem em qualquer redação. Serve pra Enem, professor? Serve. Serve pra vestibular, professor? Serve. Serve pra concurso, professor? Serve. Serve pra tudo, professor? Serve. Serve pro que você quiser, meu filho. O princípio básico de como escrever qualquer texto. Desses caminhos que eu falei pra você, qual? Vestibular, Enseja, Enem, concurso? Nós trabalhamos, principalmente, com duas ideias. Ó, nós trabalhamos com textos expositivos e textos argumentativos. Qual é o princípio básico de cada um deles? Ó, expor significa mostrar. Argumentar, tá? Argumentar, tá? Argumentativo significa defender uma ideia. Defender uma ideia. Mostrar alguma coisa. Então, a sequência básica que eu devo trabalhar em cada um deles é a seguinte, ó, se você pega pra fazer uma prova e ela tem um texto expositivo, o que é que você vai ter que fazer? As três partes básicas, pelo menos. Na introdução, você vai ter que, ó, apresentar o tema, ou seja, vamos supor que é pra você informar sobre a crise hídrica no Brasil. Não é pra você opinar, é pra você informar sobre a crise hídrica no Brasil. Você vai, primeira coisa, quando o leitor tiver contato com o início do seu texto, com o seu primeiro paráquio, ele vai ter que conseguir perceber o seguinte, opa, esse texto está falando sobre crise hídrica. Ou seja, você tem que procurar quais são as palavras mais importantes desse tema, quais são as palavras-chave e apresentá-las aqui no início, ok? Na segunda parte do seu texto, e aqui eu não estou falando de parágrafo, porque o parágrafo, a quantidade de parágrafo, vai depender muito do vestibular, da prova, tá? Seja a gente tem aí 30 linhas, tem vestibular que tem menos linhas, então vai variar muito disso. Eu estou pensando aqui nas ideias, na sequência de ideias, ok? Isso é um aspecto geral. Bom, apresentou o tema, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ampliar as informações. Como que eu vou ampliar essas informações? Eu vou trazer o texto, um lado descritivo, ou seja, eu vou usar ali bastante um negócio que a gente chama na gramática de adjetivo. O que são adjetivo? Nós aprendemos aqui no meu canal também. Adjetivo é quando eu dou características de alguma coisa, ou seja, eu vou trazer mais informação. Ah, professor, mas não é um texto expositivo? Vai ter descrição? Vai. Eu posso ter essa mistura. Esse trecho aqui vai apresentar um caráter descritivo, de detalhes. E aí, apresentei o tema, ampliei as informações sobre aquilo, eu vou trazer a minha conclusão. Mas o que é a conclusão? Pô, vamos lá, se a gente está falando de quantidades de acidentes de trânsito, ou os acidentes de trânsito no Brasil, mas não é para você dar a sua opinião. Você vai informar ao leitor que você está falando sobre acidentes de trânsito, você vai ampliar as informações, falar para o leitor quais são os fatores que causam os acidentes, por exemplo. E na conclusão, por exemplo, você pode retomar aqui essa apresentação do tema, finalizando sem colocar opinião nenhuma. Você só faz uma retomada, ou seja, você vai mencionar quase que o que você disse aqui, beleza? Reescrevendo sempre com outras palavras. Então, texto expositivo, eu tenho apresentação de tema, eu tenho ampliação de informação e eu tenho uma conclusão de raciocínio. Agora, quando o texto é argumentativo, o que é que eu tenho, pessoal? Ah, olha só. Eu tenho no primeiro tópico, a apresentação do tema, ó, apresentar o tema, mais, agora eu tenho uma coisa a mais, mais uma tese, tá? O que é essa tese, tá? A tese é uma frase que demonstra o que você vai defender. Olha lá, ó. Tese. O que você vai defender? É uma frase que vai deixar claro isso. Beleza? Então, por exemplo, se eu estivesse falando sobre o tema, Celular em sala de aula, ferramenta útil ou problema constante? Vou repetir. Celular em sala de aula, ferramenta útil ou problema constante? Opa, eu vou apresentar o tema, falar hoje da tecnologia, que hoje o celular tem muitas ferramentas, muitos aplicativos, e aí eu escrevo uma frase assim, ó. Logo, é preciso destacar que a utilização do celular em sala de aula trará benefícios ao processo de ensino e aprendizagem. Opa, a utilização do celular em sala de aula trará benefícios no processo de ensino e aprendizagem. Se eu disse que ele vai trazer benefícios no processo de ensino e aprendizagem, significa que eu estou a favor ou contra? A favor. Então, isso é uma tese. A tese é uma frase que mostra aquilo que eu vou defender. Depois que eu faço a tese, eu vou fazer o quê? Eu vou argumentar. O que é argumentar? É colocar motivos, tá? Motivos para defender a minha tese. Então, se eu disse que o celular traz benefícios no processo de ensino e aprendizagem, eu preciso provar que benefícios são esses. Ah, então o aluno consegue ter acesso a mais informações, uma quantidade maior, uma quantidade de mais informações para a sua aula, por exemplo, porque a velocidade de pesquisa dele é mais rápida. Beleza. Ah, porque o aluno pode compartilhar o seu conhecimento com outros colegas de outras cidades, mesmo estando em sala de aula. Beleza. Então, eu tenho que apresentar aqui, então, quais são os benefícios do celular na sala de aula para aprovar a minha tese. E a última parte do meu texto argumentativo é trazer o quê? É fazer também uma conclusão. E aí é o seguinte, a conclusão, eu vou colocar uma excelência aqui, ó. Ela vai variar. Vai depender muito se é no Enseja, se é no Enem, se é no vestibular. Mas a ideia é, a conclusão, ou eu retomo a minha tese, ou eu retomo a minha tese, ou seja, logo, fica claro que a utilização do celular, aí eu vou dizer aquela ideia do benefício, que vai trazer benefício para o ensino e aprendizagem, com outras palavras. Então, logo, fica evidente que a utilização do celular, aí eu repito quase a minha tese, só com uma variação de palavras. Ou, na conclusão, por exemplo, de um Enseja, de um Enem, eu posso trazer o quê? Eu posso trazer uma proposta. Como trabalhar com o celular em sala de aula? Como usar ela em sala de aula? Em quais momentos o professor pode utilizar esse aparelho aí a seu favor? Fechou? Dessa forma você consegue entender. Aqui é um texto que só traz informações, não tem opinião, ó. Sem opinião. Beleza? E aqui é um texto, é um texto com opinião. São estruturas diferentes, que começam realmente a ter essa diferença a partir do momento que, além de apresentar o tema, eu tenho uma tese. E a tese desencadeia toda a minha argumentação. O primeiro passo aqui, então, não é sair e escrever. Ah, essa pessoa é meu, já sei escrever. Calma. Ah, professor, eu não sei escrever. Eu entendi, mas ainda não sei escrever. Relaxa. A ideia da aula de hoje não era comece a escrever agora qualquer texto. Não. É como escrever qualquer texto. Não é comece agora. É como você vai fazer para começar a escrever. Então, você entendeu, primeiro de tudo, a diferença entre as duas estruturas. Curtiu? Deixe seu like, deixe seu comentário. Manda esse vídeo para a galera fazendo um favor e se inscreva no canal. Eu sou o professor Tiago Buranello. Beijos e abraços. Até mais. Tchau! Só mais um. Cadê?